Agora pessoal, muito triste o que eu vou falar aqui mas agora é infelizmente confirmado pelos médicos e principalmente pelo filho do Faustão João Guilherme, peço que você compartilhe essa notícia que infelizmente deixa todos muito tristes a respeito de um dos maiores apresentadores de todos os tempos da televisão brasileira, o Fausto Silva, nosso amado Faustão. Fique até o final do vídeo para não perder nenhuma informação, se inscreva no canal, nos apoie e deixe o seu like para o canal não parar, trazemos notícias diariamente, os vídeos aqui são curtos e informativos, obrigada por nos acompanhar diariamente. Bom gente coube ao filho de Faustão dar notícia, que para muita gente é o grande sucessor do Faustão, João Guilherme, dar uma das notícias mais difíceis deste momento, não apenas na vida dele, mas na vida de toda a família. Após muitas notícias preocupantes e tristes sobre a saúde de Faustão nos últimos 15 dias, João Guilherme trouxe um comunicado muito importante durante uma entrevista à CNN Brasil. A situação da saúde de Faustão já preocupava há algum tempo. Nos últimos anos, ele passou por uma cirurgia no coração, uma angioplastia, devido a problemas cardíacos. Ele também passou por uma cirurgia de redução de estômago para lidar com sua saúde, já que também tinha diabetes. No entanto, mesmo após esses procedimentos, a situação do coração de Faustão continuava delicada. Agora, chegamos a um momento crítico. Faustão está internado há mais de 15 dias no Hospital Albert Einstein. Seu filho, João Guilherme, emocionado, falou com jornalistas e divulgou que o pai precisa passar por um transplante de coração. De acordo com informações, ele está na fila de espera para o transplante, junto com menos de 400 outras pessoas, e a espera pode durar de 12 a 18 meses. João Guilherme expressou que apesar da gravidade da situação, Faustão está lúcido e conversando, e acredita que ele conseguirá vencer essa batalha. Ele pediu orações e mensagens positivas para seu pai e afirmou que acredita na recuperação de Faustão. Neste momento delicado, enviamos nossas orações e positividade para Faustão e sua família. Que ele possa passar por esse desafio e se recuperar plenamente. E se você está afim de fazer uma grana extra acessa o link que disponibilizei abaixo na descrição, Alex Vargas um grande nome nesse ramo, irá te ajudar assim como está me ajudando, garanta já sua vaga eu recomendo. Me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os vídeos aqui do canal, sua inscrição também é muito importante, e se você estiver afim de fazer uma graninha extra acesse o link que deixei abaixo na descrição e nos comentários, até mais. E se quiser mudar de vida faça igual eu e de primeira passo, até mais. Tchau.